Você acha que hoje essa geração mimimi não aguenta nada? E que hoje qualquer piada incomoda as pessoas e que na sua geração você falar que alguém vai virar homem, bicha, gorda, essas coisas não tinham problema nenhum? Hoje vamos falar sobre isso nesse vídeo. Olá a todos, sou psicólogo Rafael Serqueira e eu lembro na escola o bullying comia solto, inclusive comigo também. E naquela época parecia muito normal as piadas, as zoações, os apelidos, fazia parte da nossa rotina. E eu acredito que também fazia parte das gerações antes da minha. Mas olha a quantidade de pessoas ao seu redor com transtornos mentais, com problemas de ansiedade e depressão hoje em dia. Será que tudo isso é coincidência? A depressão ela já é vista pela Organização Mundial de Saúde, o mal do século, e pode ter certeza que quatro vezes mais desse número temos de pessoas com problemas de ansiedade. Outra coisa que preocupa muito a gente é o número de tentativas e de suicídios que acontecem. E olha para esses números, olha para essas estatísticas, para e pensa. Será que alguma coisa que nós fomos construindo na nossa infância, coisas que a gente já está carregando há muito tempo, não está culminando, não está levando a gente para esses números infelizes? Quando eu converso com algumas amigas, alguns amigos psicólogos, nós percebemos que a maioria das queixas que traz o sofrimento do cliente, do paciente aqui para a clínica, sempre tem relação com alguma dessas piadinhas, com alguma das coisas que a gente construiu na nossa infância, que a gente chamava de brincadeira normal, que criava caráter. Vamos a exemplos. Nós temos uma cultura que força o homem a ser macho. Se apanhar na rua, vai apanhar em casa também. Engole esse choro porque o homem não chora. Ah, para de ser viado. Ah, ó, seu bicha. E agora o que a gente encontra na clínica? Homens que obviamente não conseguem sustentar essa macheza, essa brutalidade, essa força toda, a todo momento. Isso é impossível. O homem também está aí à mercê de ter um transtorno de ansiedade, depressão, se sentir triste, ser fraco e se frustrar. Sem contar que por causa dessas piadas, nós criamos uma estrutura muito machista e que prejudica demais as mulheres. Essa supervalorização da postura do homem, da força do homem, isso também é prejudicial para a visão que nós temos das mulheres. Ou seja, essas brincadeiras, coisas que a gente só falava assim para tentar ajudar, está atrapalhando o psiquismo, a saúde de muitos homens hoje em dia. Agora vamos para exemplos com xingamentos e brincadeiras com a aparência e o corpo das pessoas. E olha, nossa, como era comum na minha infância piada com quem era mais obeso, mais gordo, com meninas que tinham cabelo crespo, que não tinham cabelo liso. Quando você fazia piadas, quando você colocava apelidos ou quando você mesmo recebia xingamentos, alguma coisa em relação à sua aparência, ao seu peso, à sua altura, o que seja. Isso construiu o caráter, isso fez bem para você. A queixa mais frequente, de longe, disparado aqui na clínica, são questões de baixa autoestima. As mulheres, elas não estão contentes com o próprio corpo. Os homens também não estão, né? A gente fala muito de mulher, que mulher quer ser magra. Só que os homens agora vão para a academia e eles precisam ser fortes, ter músculos e nada demais se você quer melhorar, se você quer praticar algum tipo de exercício. Só que nem sempre foi assim. Essa construção do corpo perfeito, essa construção do que é beleza, isso é algo atual. Nós criamos esse monstro, digamos assim. E adivinha só o que contribui para essa cultura do corpo perfeito, que mulher tem que ser magra e homem tem que ser forte, né? São as piadas, são essas brincadeiras, esses xingamentos. Essa geração de hoje, ela não é mimimi, ela não está querendo mudar as coisas que sempre foram assim. Não, nem sempre foi assim. Essa cultura, né? Esse humor dessa forma, ele gera dor, ele gera sofrimento, ele gera depressão, ansiedade e infelizmente suicídios também. E olha só, se você pensa que, ah, então não pode fazer mais humor com nada, que todo humor vai ofender alguém. Por um lado, eu entendo que sempre vai ter alguém incomodado com alguma coisa. Por outro, gente, procura na internet. Eu estou gravando esse vídeo, não sei quando você vai ver, mas eu estou gravando esse vídeo em 2018. Olha comediantes humoristas na internet e você vê que tem muitos que, sem ofender ninguém, sem fazer nenhum julgamento de valor para uma pessoa, para uma aparência, eles conseguem sim fazer as pessoas rirem. E isso não só de hoje. Monty Python já fazia isso há, sei lá, 30 anos atrás. Então, acho que é só a gente se adaptar que a gente consegue o humor certo. Deixa para mim nos comentários o que você pensa sobre o humor, sobre essas brincadeiras de como eram antes e como que é agora. Se você acha que estava errado mesmo, se você acha que devia ter um pouco mais disso para criar caráter, que eu quero ouvir a sua opinião. E lembrando que aqui no canal, se você não é inscrito, inscreva-se que toda semana eu faço vídeos falando mais sobre o comportamento humano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho